Olha eu aqui, linha amarela parada Escrevendo linhas Pra você ouvir enquanto toma banho em casa Longe do barulho da cidade Francamente, a vida é um vestailer É o jeito que a gente leva a vida O jeito que nossa família multiplica Odeio fofoca, inveja então Foda-se suas amigas Foda-se o mundo inteiro em volta Te levo no peito, meus dítulos são fodas Segura minha mão e não solta mais Quero te ver bem, muito bem Eu também, eu quero te ver bem Muito bem, eu também Te prometo que mais tarde eu vou chegar Só não sei quanto tempo eu vou ficar Então não corre pra esse meu jogo virar Se meu rap bater nós conquistam lá Vou te dar uma casa de frente ao mar Pra calar essa boca do povo lá Que falou que o do morro não ia vingar Tô por nós e por isso eu não vou errar Sei que o dinheiro não é tudo Mas eu te prometi tudo Se te juro, amor, vou e cumpro Se te falta carinho, eu supro Você tá em meus sonhos profundos Somos nós contra o resto do mundo No final só vai dar gente junto Se você então quiser não desgruda Tô no jogo e a gente vai passar de fase Pra você tô escrevendo várias frases Tô chegando, a cena vai fazer alarde Pera, porta o desespero pros covardes Vou mostrar que eu tô trampando de verdade Porque eu quero se tornar a realidade Pela gente, pelos nossos, sem viagem Vou meu som se espalhar pela cidade Quero te beber Muito bem Eu também Sei que o mundo é covarde Sua família não gosta de mim Agirão de maldade Me rotulando por eu ser prechim Tô falando a verdade Moro no morro, nunca me envolvi Tenho capacidade De fazer o mundo me ouvir Te encantei com a minha voz e meu violão Minha palavra é um fuzil Pra você escrever o livro do refrão Vai tocar no Brasil Se tentar estragar a sua relação Vem morar no morrão Minha favela é meu reino Só quero ser dono do teu coração Quero te ver bem Muito bem Eu também Eu quero te ver bem Muito bem Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Obrigado.